Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Data pra gente refletir e agir, né? Pra falar mais sobre esse assunto importante, a Kelly Borges vem de um local que é referência, né? Quando se fala em tratamento, a doença, tô falando do CEPOM. Oi, Kelly! Oi, Polito! Fica aqui no Itacorubi, inclusive nós estamos em frente à sede e eu já vou começar falando sobre dados alarmantes. Conversando aqui, antes de entrar ao vivo, por exemplo, foi me falado que entre 2022 e 2023 o número de atendimentos aqui nesse centro de referência pra toda a glândula de Florianópolis aumentou em 29%. E aí eu falo também a respeito dos dados que foram divulgados pelo Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil e que relata que no ano que vem a expectativa só aqui na capital é de que sejam apresentados mais de 4.600 novos casos. E nesse ano de 2024, Santa Catarina deve chegar ao índice aí de 39.600 novos casos. Pra falar a respeito disso tudo, eu converso agora com o Arthur Gentili, que é o diretor do Corpo Clínico e também médico patologista aqui do CEPOM. Muitíssimo obrigada pela participação ao vivo. Dados preocupantes. Isso, obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom falar sobre, começar sobre esses dados, né? Desde a década de 70 até hoje, o grupo de doenças que mais mata, né? Mais matam os brasileiros são os cardiovasculares, né? Infarto, AVC e etc. Mas as curvas de câncer estão subindo num nível tão alarmante que é esperado que em 2030, 2035, câncer passe a ser a principal causa de morte no nosso país. Então, a gente tem que estar preparado pra isso. Hoje, então, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Pra gente ter uma consciência melhor do que isso e nada melhor do que prevenção. A palavra, sempre que a gente fala em câncer, é prevenção. Ou, no máximo, é o diagnóstico precoce, que nossas chances são maiores, né? Só um dado interessante, a população vem envelhecendo. Isso é um dos porquês. O câncer vem aumentando a sua incidência, mas não explica tudo. A gente está tendo muito câncer na faixa etária de 30 a 50 anos. Isso contribuindo ainda mais pra esses dados sobre morte no nosso país, né? Doutor, o que que poderia ser, então, o indicativo pra que esses casos estejam aparecendo cada vez antes? Seria uma falta de consciência na busca da prevenção da saúde? Por exemplo, mulheres, a gente sabe que um dos cânceres mais recorrentes ainda é o de mama, o de homem é o de próstata. O que acontece? É a falta do preventivo buscando consultas médicas? Isso também pode contribuir, com certeza. Mas a gente costuma falar que temos vários fatores que a gente pode evitar. Claro, tradicionalmente a gente fala, por exemplo, tabagismo, que já é muito bem debatido, o consumo de álcool, mas a gente tem outros que nem sempre a população está consciente. Por exemplo, o consumo de carne vermelha. O ideal, pensando em câncer coloretal, o ideal é que não ultrapasse 500 gramas por semana de consumo de carne vermelha. Mais do que isso, já é prejudicial e a gente pode desenvolver câncer coloretal. Outro, por exemplo, aqui na região sul, a gente tem bastante hábito de ingerir bebidas quentes, como o chimarrão, e qualquer bebida quente acima de 60, 65 graus, já é nociva ao esôfago. Então, a região sul, por exemplo, tem os maiores índices de câncer de esôfago pelo consumo de bebidas quentes, como o chimarrão. Outra coisa, já que você citou, o câncer de mama. A gente tem uma incidência cada vez maior em pacientes mais jovens e muito também relacionada ao consumo de plástico na nossa corrente sanguínea. Já está na nossa cadeia alimentar, o nanoplástico. Crianças abaixo de 10 anos, mais de 10% delas já tem plástico na corrente sanguínea. E até saiu um estudo recente, que até nanoplástico foi encontrado nas placas de aterosclerose, que estão altamente ligadas ao infarto do miocárdio. Então, o plástico na nossa corrente sanguínea, ele mimetiza o efeito do estrogênio e outros hormônios, isso contribuindo não só ao câncer de mama, mas também ao câncer de ovário. E, claro, a prevenção, como eu disse, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, falando da saúde da mulher, o câncer de colo uterino e outro de maneira geral está entre os cinco mais incidentes, entre os cinco que mais matam também as mulheres brasileiras, mas nós temos a vacina do HPV, que é distribuída de forma gratuita para as crianças na rede do SUS, que é o principal causador de câncer colo uterino. E também temos o exame papanicolau, o citologia oncótica, que deve ser feito no começo anual e depois, dependendo dos resultados a cada três anos, para pegar um diagnóstico precoce. Então, nada explica, a não ser, talvez, uma falta de incorporação ou falta de divulgação disso daí, para nós termos um número tão alto, sendo que é um câncer que cresce de maneira lenta, na maioria das vezes, e nós temos vacina e nós temos ainda como diagnosticar precoce com o exame papanicolau. É claro que o senhor já deu algumas pinceladas do que mudar, mas o que mais é possível fazer para tentar diminuir e que essa expectativa não se concretize nos próximos anos? Tudo aquilo que influi também no cardiovascular, então exercícios físicos, controle da obesidade, porque a gente também precisa falar disso. A obesidade, além de ser um risco cardiovascular, ela também é um risco para câncer. Então, pouco se fala nisso também. Então, é aquilo que a gente sempre escuta, melhorar os hábitos de vida, como dormir bem, praticar atividades físicas. A recomendação da organização de saúde, falando em termos de câncer, é baixa, é 150 minutos por semana. Acho que todo mundo consegue fazer isso aí. Isso falando em câncer, não para doenças cardiovasculares. Então, não são tão difíceis assim de ser atingidos. E, claro, alimentos embutidos, como linguiça, salsicha, esse tipo de coisa, para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, é vista como está no mesmo ponto que cigarro, como carcinogênico. Os embutidos não recomendados. Muitíssimo obrigada, doutor Arthur, falando diretamente aqui do CEPOM, para alertar e para discutir sobre esse tema, nesse dia que é pertinente, que é o dia de combate ao câncer. Eu volto com você aí no estúdio, Polito.